Bem-vinda, bem-vindo. Hoje falaremos de filosofia com muita estima. Estima significa sentimento de carinho, de apreço, afeição, afeto, admiração, ou respeito em relação a alguém, a algo ou a si mesmo. A estima que temos por nós mesmos depende inteiramente do que pretendemos ser e fazer. O que você pretende ser e fazer diante desse momento em que todos nós vivemos? O canal Ratatá conta com a sua estima. Se inscreva no canal, dê o seu like e compartilhe esse conteúdo com seus amigos. E vadimekum! Como nós já vimos, a filosofia surge do maravilhamento do mundo, do espanto diante da vida. Daí surge o filosofar. O espanto inicial da filosofia começou há muito tempo atrás na África. Além de ser um continente gigantesco, a África é o continente com as mais antigas atividades humanas. Sua ancestralidade abarca diferentes milênios, culturas, idiomas e países. Guiado pelo maravilhoso autor Thiago Tamazauskas, no grande livro Filosofia Africana, Pensadores Africanos de Todos os Tempos, abordarei aqui com vocês nesse vídeo, de uma forma resumida, é claro, os principais tópicos para se estudar a filosofia africana. Uma civilização sem igual surgiu há milênios atrás, às margens do Rio Nilo, no Kemet, Antigo Egito. São mais de três milênios de história, que vão do período pré-dinástico até o helenismo. Durante todo este tempo, as conquistas egípcias não foram poucas. grandes avanços e conquistas foram feitos em campos tão diversos como agricultura, metalurgia, astronomia, matemática e arquitetura. A palavra sabedoria e conhecimento, em hierógrafo, é composta de uma boca, uma placenta e um papiro. Além de nos fazer pensar se a ideia socrática de filósofo como parteira original, isso também nos mostra, principalmente, que a ideia de sabedoria já estava no vocabulário do Antigo Egito. Adicione um homem sentado a esse hierógrafo e você terá a palavra erudito ou sábio. Na cultura queimética, o erudito ou sábio não é apenas quem conhece a literatura, mas quem se aprofunda sempre buscando e dando conselhos capazes de resolver complicações. A cultura queimética produziu ideias originais que ainda não haviam sido exploradas por nem o povo da humanidade. No livro dos mortos, que era uma espécie de manual colocado junto das múmias, construções e feitiços que os falecidos poderiam usar no mundo dos mortos, vemos algumas dessas ideias, tais como a preparação para a morte como a parte mais importante da vida, a ideia de imortalidade da alma, a ideia de separação do corpo-mente, a classificação de vários tipos de mente em um mesmo indivíduo, princípios éticos e morais, a ideia de correlação entre justiça e verdade, e por aí vai. E tudo isso há mais de 6.500 anos atrás. No Sepait temos ensinamentos e instruções éticas, políticas e metafísicas sobre como governar com sabedoria e como viver bem. O Sepait era um gênero literário com a finalidade de educar os filhos dos faraós, os escribas, vizires e demais membros do alto escalão da realeza faraônica. Irhotep foi o primeiro grande gênio amplamente celebrado da humanidade. Entre seus feitos, está o de ter escrito o mais antigo tratado de medicina da história e de ser o grande arquiteto que construiu as primeiras pirâmides do Egito. Se você acha que as primeiras pirâmides foram construídas por escravos? Está enganado. Eram funcionários pagos e eles tinham até tratamento médico. Isso há 5.500 anos atrás. Corrija a si mesmo diante de seus próprios olhos. Cuidado para que outra pessoa tenha que corrigir você. Parece um ensinamento de algum guru atual, não é? Mas não. A frase aqui é de Rajadev e tem mais de 47 séculos atrás. Ele fala da necessidade da auto-observação e auto-correção. Para ele, viver e se preparar para morrer. Vemos que Platão não foi tão original assim. Pitahotep escreve o primeiro tratado de ética e filosofia moral da história da humanidade. Trata-se de conselhos que ele deu para seu filho, cuja essência está no ideal de Maat, a deusa da verdade e da justiça. Vemos em quem Aristóteles se inspirou para escrever Ética a Nicômago, seu filho. Merikaré escreveu o texto político mais antigo da humanidade. Foi o primeiro rei filósofo da história. Os ensinamentos de Merikaré é um manual de como governar no formato de um testamento, onde ele releva seus erros e acertos. Ter influenciado Santo Agostinho em Confissões? Quegemeni, em Instruções de Quegemeni, se apresenta como orientador de virtudes, uma espécie de professor de ética. O modelo por excelência da pessoa virtuosa entre os egípcios era o de alguém que escuta mais do que fala. Para se ter uma ideia, dos 42 juramentos que a alma deve fazer no tribunal de Osíris ao morrer, 10 deles são relacionados ao mau uso da palavra, algumas delas. Não proferi mentiras. Não proferi palavras sujas. Não sou de falsidades. Não caluniei. Não blasfemei. Não forcei debates. Não multipliquei palavras em discursos. Nem não levei alguém ao erro. Nunca levotei minha voz ou falei com arrogância ou raiva. Nunca amaldiçoei ou blasfemei. E você, estaria absolvido diante do tribunal de Osíris? Aminemes escreveu a obra Disputa entre um homem e sua alma. É a primeira obra de ficção filosófica da história. Neste diálogo, um homem lamenta sobre as misérias da vida. O autor reflete sobre o suicídio. Teria inspirado Albert Camus com Anupi. Escreveu a obra O Camponês Eloquente. Onde conta a história de um camponês que é enganado e tem seus animais roubados por um oficial. Que além disso, ainda o castiga injustamente. É uma verdadeira defesa da justiça social. Mostrando que a luta de classes. A preocupação com os pobres. Ou seja, a justiça social nua e crua. São problemas muito antigos. Já estavam presentes na filosofia quemética no Egito Antigo. Há mais de 4 mil anos atrás. Antes das universidades europeias, das madraças árabes, do liceu de Aristóteles e da Academia de Platão, o Antigo Egito criou a primeira escola filosófica da história. Tutimés III criou as escolas de mistérios. Essas escolas foram tão importantes que muitos filósofos gregos foram iniciados nelas, tais como Tales de Mileto, Pitágoras, Demócrito e Platão. E findando a filosofia quemética do Egito Antigo, vemos uma das maiores invenções de todos os tempos. O monoteísmo. Sim, o Egito Antigo não influenciou só a filosofia e a ciência. Influenciou fortemente a teologia também. Akenaton criou o conceito de um só Deus. Para ele, o Criador de todas as coisas não é o Deus de um povo ou de um atribo, mas o Deus comum de toda a humanidade. Esse Deus, esse Deus único, ele chamou de Atom, que para ele era onipresente e oniscente. Akenaton significa o filho de Deus, o adorador de Deus ou o servo de Deus. A partir do século XII, antes da era cristã, o reino do Egito foi dominado por assírios, persas, macedônios, romanos e, finalmente, pelos árabes. Como vimos, o Egito Antigo foi fonte de inspiração para a criação da filosofia grega e da teologia judaica. No período helenístico, o Centro Criativo volta mais uma vez para o norte da África e a Alexandria, no Egito. Na filosofia, aconteceram quatro grandes movimentos, o neopitagorismo, o neoplatonismo, o judaísmo helenista e a patrística. A maioria dos grandes padres da igreja, que elaboraram a filosofia e a teologia cristã, era do norte da África. De Cartago, onde hoje seria a Tunísia, até Ipona, onde hoje seria a Argélia. É bom lembrar que o cristianismo surgiu no oriente e foi no continente africano, onde surgiram as primeiras formulações filosóficas e teológicas do cristianismo primitivo. Na Idade Média do continente africano, vemos surgir a cultura Yorubá, que terá uma grande influência no Brasil, através do Candomblé e da Umbanda, com a religião dos orixás. Nós estudaremos aqui sua filosofia nos próximos vídeos, quando estudarmos cada uma das escolas filosóficas da África. Surge também nesse período o Reino do Congo e a filosofia Bantu. O domínio europeu na África gerou, infelizmente, a escravidão moderna, como sabemos. Uma das primeiras vozes a se levantar foi o filósofo Koch Bruna Fow, que criticou a tirania. Zé Jacob, cuja principal obra, Ratatá, dá nome ao nosso canal, funda no século XVII, na Etiópia, o racionalismo africano. O tema central foi o Ratatá, que significa investigação à luz do conhecimento. Uma investigação minuciosa dos fatos e a eliminação de tudo aquilo que não pudesse ser justificado pela razão, criando assim a escola racionalista africana. Sua postura crítica o fez alvo de perseguição e o obrigou a viver algum tempo escondido em uma caverna, onde escreveu sobre filosofia e religião. No século XVIII, Anton Wilhelm Amor desafiou a ideia de Descartes de que o corpo e a mente são substâncias distintas que interagem entre si pela glândula pineal. Como médico, ele defendia que os sentidos e as sensações pertenciam necessariamente ao corpo, sem o qual seria impossível qualquer mente. No século XIX, Eduard Wilhelm Amor criou o Pan-Africanismo e o conceito de personalidade africana. Para ele, certas singularidades da raça negra permitiriam uma renascença africana, se soubessem proteger sua cultura das influências externas. Ele examinou a estrutura da sociedade africana entre os povos não contratados por cristãos europeus nem por muçulmanos do oriente. E identificou que essa sociedade era essencialmente cooperativa, onde todos trabalhavam por todos. Ninguém era privado nem do trabalho, nem dos cuidados como comida, remédios e roupas. No século XIX, James africano de Bill Horton usou evidências históricas para desbancar a retórica racista e defendeu que todas as raças possuem capacidade de ter um conceito bem prático do que é civilização. Após a segunda guerra mundial, a independência das colônias iniciou uma nova fase na filosofia africana. As dos países de língua francesa e as dos países de língua inglesa. Leopold Sedar Senghor funda o humanismo africano. Ele dizia que os africanos têm uma maneira própria de conhecer as coisas por participação. Antes de se distanciar do objeto, a epistemologia africana de Senghor mergulha nela. Segundo ele, em vez de analisar separando as suas partes, a mente africana busca tocar, apalpar e sentir o objeto tal como se apresenta. As de Cesar, também da escola francófana, crê o conceito de negritude, que para ele é um movimento intelectual de denúncia dos males da colonização europeia e propôs como remédio a autoafirmação das pessoas negras, seus valores e sua cultura. Fretz Fennel, outro membro da escola francófana, ficou famoso por sua análise do colonialismo e descolonização, assim como os aspectos psicológicos do racismo. Sua análise é que nos países colonizados há dois fatos psicológicos. O branco se considera superior ao negro e o negro quer ser branco. Ou seja, o sonho e aspirações dos povos colonizados são formados pela cultura dominante, uma existência branca. Mas isso é por definição impossível. O negro que tentar agir assim sempre fracassará em ser aceito. O oprimido vai sempre acreditar no pior sobre si mesmo. O dilema é inescapável. Quando gostam do negro, gostam apesar de sua cor. De qualquer forma, o negro está preso a um círculo infernal. Para Fennel, a única solução possível é superar os pressupostos da cultura branca europeia. e transcender seu paradigma racial em vez de o inverter. Quando o negro se revolta, não é por uma cultura particular. O negro se revolta simplesmente porque, por muitas razões, não consegue mais respirar. A escola francófana, que estudaremos mais detalhadamente quando chegarmos em cada uma das escolas africanas, é Acri Bembe. Para ele, o capitalismo e a democracia venceram o nazismo e o comunismo. Mas andam cada vez mais separados. Em outras palavras, cada vez mais os anseios democráticos divergem dos interesses financeiros. Como teólogo, John Beach foi o primeiro a desafiar a visão preconceituosa cristã de que os cultos tradicionais africanos eram demoníacos. Como filósofo, foi pioneiro em mostrar que todas as religiões africanas compartilham uma mesma base filosófica, fruto de uma ancestralidade em comum. Beach foi o responsável por popularizar o termo ungunto ou ungunto, que ele define como eu sou porque nós somos, e uma vez que somos, eu sou. Pois e o Aguedo dizia que qualquer povo do mundo tem suas crenças e uma visão geral das coisas. Mas acrescentou que o exercício filosófico exige algo mais. A análise crítica e a argumentação rigorosa. Você gostou do conteúdo desse vídeo? Acrescentou algo ao seu conhecimento? Deixe aqui seu comentário. Dê o seu like e se inscreva no canal Ratatá. Pra você que acompanha o canal Ratatá, sabe que é muito importante para nós indicar as fontes que serviram de pesquisa para a produção do conteúdo deste vídeo. Filosofia Africana, Pensadores Africanos de Todos os Tempos, do Tiago Tamazauskas. Este foi praticamente um manual que guiou da produção do conteúdo deste vídeo. O Tiago, ele apresenta mais de 40 grandes pensadores da filosofia africana, desde o antigo Egito até os pensadores atuais. Uma obra que vai enriquecer muito a sua cultura é o Livro dos Mortes do Antigo Egito. Esse livro, como eu disse, ele fazia parte dos rituais fúnebres dos egípcios. Então, ele era deixado junto à múmia para auxiliá-la na sua viagem rumo ao Ale. História da Filosofia Africana, do Mairo Clive. Este autor, ele aborda a filosofia africana de 1920, o período ali das independências, até os dias atuais. Filosofia Africana, das independências às liberdades. Do Severino Goerra, este autor, ele aborda várias tendências da filosofia africana. Seja a filosofia da negritude, o pan-africanismo, o socialismo africano, a etnofilosofia. Vários conceitos, várias escolas da filosofia africana são abordadas nesta grande obra. A Filosofia Africana, da Lara Castro. Esta autora vai abordar a filosofia africana a partir das independências. Filosofia Africana, da Fernanda Silva. Para ela, a filosofia africana ainda está em desenvolvimento. A Razão Africana, breve história do pensamento africano contemporâneo. O autor oferece um panorama claro e articulado sobre pensadores e conceitos que ajudaram a romper os brilhões da África e do mundo inteiro à invenção da África. Gnose, filosofia, a ordem do conhecimento. Nós teremos um vídeo mais adiante que vai tratar de teoria do conhecimento ou epistemologia. Lá nós abordaremos vários conceitos, dentre eles o conceito da gnose, que é um conceito importantíssimo na história da filosofia. Gnose significa conhecimento. O autor aborda aqui gnose enquanto as possibilidades de conhecimento da filosofia africana. Ele vai chamar dessas possibilidades de africanismo. Você que está chegando agora ao nosso canal, nós estamos no terceiro vídeo. E no primeiro vídeo, a gente abordou no vídeo O que é isto, filosofia? O conceito de africanismo. Também trabalhamos o que é ocidentalismo em filosofia, o que é orientalismo em filosofia. Então vai lá, dá uma olhada no primeiro vídeo. O que é isto, filosofia? E você que já vem acompanhando o nosso canal, vai lá no vídeo O que é isto, filosofia? E reveja esse importante conceito de filosofia. O que é filosofia africana, do Victor Calibanga. É uma obra espetacular. É uma obra de hermenêutica. Ela nos ajuda a interpretar a filosofia africana. Nesta obra, eu retirei o texto de hoje. Para você que está chegando agora ao nosso canal, nós, para fechar cada vídeo, nós costumamos ler um texto de algum filósofo. No primeiro vídeo, lemos um texto da filosofia oriental. No segundo vídeo, lemos um texto da filosofia ocidental. E hoje, é claro, falando da filosofia africana, leremos um texto de um filósofo africano, que nós retiramos aqui, desta importante obra. O negro é o homem da natureza. Ele vive tradicionalmente da terra e com a terra. no cosmo e pelo cosmo. O negro é um ser sensual. Um ser para os sentidos abertos. Sem intermediações entre sujeito e objeto. Sujeito e objeto ao mesmo tempo. Ele ações, odores, ritmos, formas e cores. O negro não é desprovido de razão. Porém, sua razão não é discursiva. Ela é sintética. Ela não é antagonista. Ela é simpática. É um outro modo de conhecimento. A razão negra não empobrece as coisas. Ela não as molda em esquemas rígidos, eliminando os sucos e as seivas. Ela flui nas artérias das coisas. Ela experimenta todos os contornos para se alojar no coração vivo do real. A razão negra é intuitiva por participação. Ela não assimila. Ela não assimila. Ela se assimila. O homem negro vive com o outro em simbiose. Ele conhece o outro. Sujeito e objeto são aqui dialeticamente confrontados no ato mesmo do conhecimento que é ato de amor. O negro africano poderia dizer Eu sinto o outro. Eu sinto o outro. Eu danço o outro. Então, eu sou. Ora, dançar é criar. Sobretudo quando a dança é dança do amor. É este, em todo caso, o melhor modo de conhecimento. A CIDADE NO BRASIL